Bom, pessoal, agora a gente está finalizando a nossa prova 10 de 2020, questão número 12, tá ok? Então, eu agradeço aqui a vocês que estiveram acompanhando as nossas resoluções da prova de 2020. Eu vou deixar, aqui em cima eu sempre deixo um cardzinho da playlist completa, ou seja, da questão número 1 até a questão número 12, beleza? Para você que está acompanhando, resolvendo as questões anteriores, que é muito bacana para quem vai fazer qualquer tipo de processo seletivo, é muito interessante resolvermos as questões anteriores do concurso em questão, a qual a gente está estudando, no caso aqui seria a prova da ESA. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Antes, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, para que o nosso projeto dê continuidade, beleza? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui a questão número 12. Eu já até antecipei aqui o método de resolução, né? E ela diz o seguinte, olha só. Numa enquete foram entrevistadas 80 pessoas. Então, eu sei que no total eu tenho 80 pessoas. Eu vou guardar essa informação porque ela é sempre importante, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? O pessoal esquece da quantidade total que a gente está analisando. Então, é bom a gente guardar isso aqui. Sobre os meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho e ou à escola. 42 responderam ônibus. Então, aqui estaria o ônibus. 42 no total de ônibus. 28 responderam carro. Então, 28 no total carro. Então, eu não tenho muito o que fazer ainda com esses números. E 30 responderam moto. Então, eu tenho aqui a quantidade total é moto. Pessoal, o mais interessante nesse tipo de problema envolvendo conjuntos, é a gente encontrar a interseção entre os três. Depois, a gente vai à interseção de dois a dois. No final, a gente calcula o que somente anda de ônibus, o que somente anda de carro e o que somente anda de moto. Então, tem essa informação? Vamos ver. Ele fala ali, 5 utilizam-se dos três, carro, ônibus e moto. Então, 5 utilizam os três. Beleza? Então, agora a gente vai nas interseções. Então, por exemplo, ele fala ali que 12 utilizam-se de ônibus e carro. Então, ônibus e carro, vou até colocar aqui, é igual a 12. Beleza? Outra informação interessante, 14 carro e moto. Então, carro e moto, ele fala que é 14. E no final, ele fala que 18 ônibus e moto. Então, ônibus e moto seria igual a 18. E essa informação aqui é interessante porque, quando ele fala ônibus e carro, ônibus e carro, ônibus e carro, que andam de ônibus e carro, seria igual a 12. 12 menos 5 é igual a 7. Por quê? Porque esse pessoal aqui também anda de ônibus e carro. Então, eu tenho que desconsiderar. Esses aqui são aqueles que andam apenas de ônibus e carro. Beleza? Carro e moto, ó, carro e moto, ele diz que é 14, só que aqui já tem 5. 14 menos 5 é igual a 9. Então, 9 andam de carro e moto somente. Beleza, pessoal? Ônibus e moto, 18. Ônibus e moto, 18. Só que já tem 5 aqui, então vai ficar igual a 13. Show de bola! Então, agora a gente consegue descobrir quem anda apenas de moto, quem anda apenas de carro e quem anda apenas de ônibus. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar o total de cada um. Quantos andam apenas de ônibus? Ali ele fala que é 42 de ônibus. Então, só de ônibus, então vou até colocar aqui, ó, só de ônibus, 42. Porém, melhor, que andam de ônibus, né? Só que a gente já tem aqui de ônibus, ó, 13 mais 7 é igual a 20. 20 mais 5 é 25. Então, vou ter que pegar o 42 e subtrair de 25. E é quanto, pessoal? Então, 5 para 7, ou 5 para 12 dá 7. Então, daria aqui 17, né? Então, eu tenho aqui, ó, 17 andam apenas de ônibus. Beleza? Quantos andam aí? Olha, ele fala aí que 42 andam de ônibus, 28 andam de carro. Na verdade, a gente poderia até ir direto para o carro, porque olha só a pergunta. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte. Sempre veja a pergunta. Porque você pode ganhar muito tempo. Na verdade, você vai ganhar muito tempo em responder apenas o que precisa. Não precisa responder tudo, né? Olha só aquele pergunta ali, ó. Qual é a probabilidade de que uma dessas pessoas selecionadas ao acaso utilize somente carro? Então, eu não precisava nem ver esse cálculo de ônibus. Por quê? Porque se a gente lembrar a probabilidade, para eu calcular a probabilidade de alguma coisa, seria aquilo que eu quero, aquilo que eu quero, vou até colocar um Q aqui, por todas as possibilidades, né? Que a gente chama de espaço amostral. Não é isso? O número do espaço amostral. O espaço amostral aqui é 80. Então, eu tenho 80 pessoas no total. O que eu quero é a quantidade de pessoas que andam somente de carro. Eles falam ali, ó. A questão fala. Utilize somente carro. Quem utiliza somente carro? Bom, eu sei que andam de carro, deixa eu ver, 30 motos, 28 responderam carro. Então, 28 andam de carro. Mas eu tenho que tirar aquele pessoal que anda também de moto, que anda também de ônibus. Então, eu vou ter que pegar 28 e subtrair de quanto aqui, ó. 7 mais 9 daria aqui 16. 16 mais 5, 21. Então, eu vou ter que subtrair, né? Isso aqui de 21, que vai dar igual a 7. Então, eu tenho 7 que somente anda de carro. É isso que eu quero. Beleza. Então, se você dividir 7 por 80, você vai ver aí que esse resultado vai ser 0,00. Eu vou até colocar aqui, ó. A probabilidade vai ser 0,0875. Isso aqui, claro, que não está em porcentagem. O problema aí, vocês podem ver nas alternativas, a gente tem em porcentagem. É só multiplicar por 100. Então, ó. Uma, duas casinhas. E daria aí, pessoal, 8,75% é a probabilidade de que uma pessoa ao acaso seja aquela que anda somente de carro. Vamos ver se o resultado está certo. Vocês podem ver aí que o resultado seria a letra A. Tranquilo, pessoal? Então, questão bacana de probabilidade que envolve conjuntos também. Na maioria das vezes, o problema envolvendo probabilidade, ele pega, tem esse gancho com os conjuntos. Então, é muito interessante, está vendo? A gente não estudar apenas um assunto sem fazer conexões com os outros da matemática. Porque se você sabe um e não sabe o outro, você vai acabar não sabendo nada. Beleza? Então, era isso. A gente finaliza aqui as nossas resoluções da prova da ESA de 2020. As questões de 2020. Tenho certeza que você aí gostou, né? Foram questões que a gente acabou até fazendo algumas revisões. Eu acho bacana também. Não só resolver a questão, mas também fazer algumas revisões. Um gancho ali, um gancho aqui. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá, pessoal? Vai ficar aqui em cima da playlist completa das questões de 2020. Tranquilo? Deixa aqui, muito obrigado. E a gente se vê na próxima prova. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.